Tome uma atitude que fará a diferença em seu futuro. Faça uma pós-graduação Doctum. A Pós-Doctum tem diferentes modalidades adequadas ao seu tempo e perfil. É a única pós no Estado com certificação internacional PMI e convênio com a PUC-Rio. Cursos em diversas áreas com professores exclusivos e altamente qualificados. Acesse o nosso site e saiba mais. Pós-Doctum, um diferencial que o seu futuro agradece. A PUC-Rio